Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 32. Pegue o que é complicado e torne simples. Essa é uma estratégia muito legal para quando a pessoa está perdida em meio a um monte de possibilidades e você precisa simplificar para ela. Então, por exemplo, você pode falar assim, 90% dos seus erros relacionados a XYZ podem ser solucionados com esses 5 passos. Então, 90% dos seus relacionamentos estão fracassando porque você está errando nesse ponto. Então, olha, eu peguei tudo que ela tem de relacionamento e eu simplifiquei para um único erro que ela faz. Ou então, o seu cabelo está caindo e você só precisa fazer isso para que ele pare de cair e assim você não fique careca. Só precisa fazer isso. Então, é uma coisa, um problema que se resolve. Então, três ou então cinco, né? Cinco já ali no limite. Por quê? Quando você transforma uma coisa complexa e cheia de possibilidades e muitos caminhos em um caminho muito mais certeiro, aquilo vai encaixar para ela de uma maneira muito mais natural, muito mais fácil. Então, olha, para você alcançar a fluência em inglês, falam que você precisa conversar, você precisa escrever, você precisa entender ortografia, você precisa entender gramática, você precisa ler livro, você precisa ver filme sem legenda, não é verdade? Mas todos eles estão errados, porque você só precisa desses três pilares para você conseguir ficar fluente no inglês em apenas três meses. Vamos descobrir quais são esses três pilares juntos? Então, olha, eu peguei toda aquela salada de fruta que confunde a pessoa e transformei em três pilares que eu vou contar para ela. Então, além de eu ter trazido uma renovada esperança dela, que eu vou falar mais para frente, eu também simplifiquei aquilo que estava complicado e eu mostrei que eu entendo os problemas e as dores que ela está passando. Eu fui empático e isso também ganha pontos porque cria uma conexão emocional. Beleza? Essa é a dica de hoje, então. Bora para a próxima. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.